Dumentaço, não é? Vai lá e duplica outra vez. Não, agora eu vou duplicar agora. Vamos ver se vai duplicar assim mesmo de novo. Então, agora é esse o passo. Quer coentinar de novo, amor? Vamos ver se vai bugar de novo. Nossa, eu vou ver com essas caixotes. É louco! É louco! Eu tô caindo lá do outro. Peraí, amor. Eu vou gravar essa pra você ver depois, mano. Olha o louco, o que que aconteceu aqui? Eu vou tirar uma foto disso onde eu tô aqui, Costinha. Tontira, mano.